Mais de 15 mil boeiros estão espalhados pela cidade de Moarama. Quando cai a chuva, alguns ficam entupidos. Calçadas e ruas alagam. Para atender a demanda, o prefeito do município contratou uma empresa para fazer a limpeza e diminuir os problemas. O chefe de divisão explica que a equipe limpa 40 bocas de lobo por dia. Essa aqui foi uma licitação do pessoal do Parque Bandeirantes que pediu, ligou na ouvidoria do município, num 5,5 e pediu que a boca de lobo estava entupida. Aí a gente veio fazer a constação e realmente estava entupida. A gente está dando as previdências que cabiam para desentupir a boca de lobo. Hoje, quantos boeiros tem na cidade? É bastante, aproximadamente uns 14 a 15 mil bocas de lobo. Esses parques novos que estão chegando na cidade são vários. Então a gente tem aproximadamente uns 15 mil bocas de lobo dentro do município. Qual a importância da limpeza desse boeiro, por exemplo, que estava entupido quando chove e muito o que acontece? Os moradores que agradecem. Dentro do agro numa casa do morador ali embaixo, então aí eles ligam na prefeitura para vir socorrer. Aí a gente chega aqui para limpar a boca de lobo, a gente está danizado uma coisa séria. Você encontra leito de pet, bola, os molequeados colocam a tábua para jogar bola e depois esquecem de tirar a tábua e cabem entrando na galeria. Olha o transtorno que tem. A gente limpou a boca de lobo, mas pode constatar aqui na imagem, a gente teve que abrir dois buracos, que é o posto de visita, para limpar a rede que estava entupida, a rede mestre do meio, entendeu? O transtorno que é a tábua entrou dentro da boca de lobo e penetrou dentro da galeria e foi parar no posto de visita, entendeu? Aí a gente teve que fazer esses dois buracos aí no meio da rua para dar essa solução aí para os moradores. Apesar da manutenção, a colaboração da comunidade é importante, pois alguns entupimentos acontecem por lixos e até restos de material de construção. Exemplo disso foi este entulho, retirado destes bueiros. Se tiver algum problema no seu bairro, é só ligar para a Prefeitura 443621 4141.